Vem aqui, vem Cacá, se soltar a música aí O Dri falou que não vai nada, vem Daniel Pena Firme Aqui ó, a gente vai encerrar como eu prometi o programa de hoje Com a nossa dancinha Ai, Village People, Dorei Sexta-feira, vamos curtir a família E segunda-feira a gente tá de volta Beijo, coração, todo mundo, tchau Beijo, coração, todo mundo, tchau He's a macho man He's glad he took it down with anyone he can Hey, 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 hey